E durante todo o dia de ontem, 22 de julho, a cidade de Anajatuba comemorou seu aniversário de 159 anos de emancipação política. A prefeitura organizou uma vasta programação, onde teve início às 5 horas da manhã e foi até a madrugada de hoje. O que não faltou foi disposição dos milhares de anajatubenses. A Anajatuba, termo de origem tupi e significa abundância de anajais. Localizada na Baixada Maranhense, a 130 quilômetros da capital e com população estimada em mais de 25 mil habitantes, a Anajatuba comemorou nesta segunda-feira, 22 de julho, seus 159 anos de emancipação política. Na programação, um dia de festividades. Pela manhã, corrida atlética com premiação para primeiro, segundo e terceiro lugares. Eu fico muito feliz de treinar, de acreditar e ganhar essa premiação, ainda porque vai me ajudar para me dar mais incentivo. E também quero agradecer ao prefeito e toda a secretaria que está envolvendo o esporte aqui de Anajatuba. Agradecer a galera lá de Uafoga e todos daqui de Anajatuba. Para mim foi um prazer ganhar essa corrida aqui em Anajatuba. O hasteamento das bandeiras e execução dos hinos nacional e municipal deram continuidade à programação na Praça Cívica. Em seguida, o pronunciamento do prefeito Helder Lopes Aragão, que relembrou a fundação da antiga aldeia indígena e ressaltou as transformações que o município vem passando nos últimos meses. O objetivo de nossa administração é recuperar o que foi destruído e construir um novo cenário para que no aniversário de 160 anos de Anajatuba, com as bênçãos de Deus, o povo possa ver as transformações políticas e administrativas que estamos implementando em nosso município. Por consequente, o público pôde apreciar a apresentação cultural, social e religiosa do Clube de Desbravadores de São Luís. Clube Rei David! Terceira região, ama! Para nós foi um grande privilégio ter recebido esse convite vindo do secretário, a convite de toda a cidade para que nós pudéssemos estar com vocês aqui participando desse aniversário de mais um ano que a cidade está comemorando. E nós então nos dispusemos a estar presentes aqui hoje, fazendo essa apresentação com o desfile com os desbravadores, os jovens e os aventureiros. De que forma que você avalia a comemoração dos 159 anos de emancipação política dessa cidade? Olha, eu vejo como um grande avanço que a cidade está acrescentando, está ganhando com isso. E isso vem prestigiar também a cultura, a religião, um desenvolvimento e um crescimento de toda a cidade com isso. O grupo ainda desfilou pelas ruas do município. E a comemoração dos 159 anos de emancipação política da cidade de Anajatuba está sendo marcada com a apresentação dos desbravadores de São Luís. Logo após, todos participaram do culto em ação de grandeza. na igreja batista central de Anajatuba. Choro, dor, lágrimas, dificuldades. O que a Bíblia diz, em tudo, sejam agradecidos. Porque essa é a vontade de Deus. E o que não podia faltar, os parabéns. A tarde, todos os funcionários da saúde, da sede e zona rural do município, foram os homenageados na primeira edição do Integração Saúde 2013, implantado pela Secretaria Municipal de Saúde, ação que visa a valorização de quem cuida da saúde de Anajatuba. Bem, como você pode ver, isso aqui é um resgate da dignidade do profissional de saúde, que durante muito tempo foi esquecido, muitas vezes só cobrado. E quem vive o dia a dia da saúde sabe que os desafios são muito grandes, e muitas das vezes falta apoio. E nós queremos com isso demonstrar que a Secretaria de Saúde, junto com a Prefeitura Municipal, tem todo o interesse em dar o apoio necessário para que aquilo que é bom para a saúde, chegue ao município de Anajatuba, chegue para todos os seus cidadãos. Na oportunidade, houve fala de autoridades, amostra de ações desenvolvidas pela Secretaria de Saúde do município ao longo de quase sete meses, distribuição de novo fardamento aos servidores da área da saúde e sorteio de presentes. A iniciativa agradou a estes profissionais, que a partir de agora, tem um dia em sua homenagem. Muito importante, porque sempre reclamava que não tinha esses momentos para haver integração entre os profissionais. A gente só se encontrava por acaso, por algum... Mas não tinha essa união, essa integração. Muito importante. Está sendo maravilhoso, né? A gestão, fé e união, está 10. Está muito bom, porque isso nunca existiu antes. Então, assim, estão todos parabenizados mesmo e orgulhosos, graças a Deus. É um dia extremamente especial, até mesmo para a nossa cidade, que é aniversário da nossa cidade. E resolvemos, como um todo, tentar valorizar o nosso funcionário, o intuito de tentar interagir, integrar, e promover melhor saúde para toda a comunidade, do povo daqui de Anajatuba. E, dando esse ânimo, dando esse impulso, certamente, trabalhando melhor para promover a melhor saúde. O secretário de saúde avaliou de forma positiva esse primeiro encontro e destacou um conjunto de obras que já estão sendo executadas. Bem, eu cumpro uma determinação expressa do prefeito do nosso município, que é fazer o que houver de melhor para o nosso município, na área de saúde. E ele sempre diz, isso nos empolga, em dizer que ele será o melhor prefeito do Maranhão. E isso faz com que cada um de nós, na sua área, tente ser o melhor possível, o melhor secretário, enfim, traga para o nosso município o que há de melhor. Você poderia estar citando algumas dessas ações? Bom, nos primeiros seis meses, nós já conseguimos, hoje trabalhamos, inclusive, com quatro reformas e ampliações de postos de saúde. Em oito anos, não houve nenhuma construção de postos de saúde no município. Nós já ganhamos hoje, também, três postos novos, que são os modelos que o Ministério da Saúde pretende implantar em todo o Brasil. Além disso, inauguraremos em pouco mais de um mês uma clínica de fisioterapia, que será, certamente, uma das melhores do interior do Maranhão. E, ano que vem, planejamos iniciar a construção do novo hospital do município. À noite, o grupo de capoeira do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos PET fez uma apresentação para o público presente na Praça da Vitória. A Tiavali é positivamente o serviço, por trás disso, tem uma equipe técnica extremamente competente. Essa é a primeira vez que a capoeira é introduzida no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que é o PET, no município de Anajatuba. E hoje, aqui no Universidade da Cidade, a gente está mostrando, presenteando o município, a apresentação dessas crianças aí, que têm 6 a 15 anos, mostrando todo esse serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. O encerramento das comemorações pelo 159º aniversário de Anajatuba veio cheio de atrativos e se destacou pela quantidade de pessoas que estiveram na Praça da Vitória para curtir o show da banda Cayambá, que, diretamente de São Luís, fez muita gente sair do chão. Primeiramente, gostaria de dar uma boa noite aos telespectadores da TV Mocambo, mandar um meu grande abraço para o meu amigo Ariel do Pelúcio. Os avanços, depois de 6 meses de administração, são perceptíveis. A Anajatuba hoje, a cidade de Anajatuba é uma cidade limpa, organizada, as finanças equilibradas, organizadas, as obras, começamos já várias obras, a recuperação das estradas, a construção simultaneamente de 3 postos médicos, os sistemas de abastecimento de água, a saúde, a recuperação das escolas. E isso é só o início. Ano que vem, se Deus quiser, nos festas de aniversário dos 160 anos do município de Anajatuba, no dia 22 de julho de 2014, nós, o povo de Anajatuba, vai ter muito mais a comemorar. Ano que vem, se Deus quiser, nos festas de aniversário dos 160 anos do município de Anajatuba, vai ter muito mais a comemorar. Ano que vem, se Deus quiser, nos festas de aniversário dos 160 anos do município de Anajatuba, vai ter muito mais a comemorar. Ano que vem, se Deus quiser, nos festas de aniversário dos 160 anos do município de Anajatuba, vai ter muito mais a comemorar. Ano que vem, se Deus quiser, nos festas de aniversário dos 160 anos do município de Anajatuba, vai ter muito mais a comemorar.